Uma cidade que eu recomendo vocês estarem usando é a 999 Esse daqui vai ser o local de nascimento de vocês e se vocês seguirem essa direção aqui, vocês podem ir bastante reto Olha só, deixa eu estar caminhando mais um pouco aqui E vocês irão achar uma vila, essa vila aqui tem bastante coisa, bastante recursos Vários ilas com trocas bem legais que você vai estar fazendo E você vindo nessa área aqui da vila, você vai estar vindo nessa última casa E você pegar mais ou menos a diagonal dela e ir pra lá, você vai encontrar um posto de observação dos pilares E olha só, bastante coisa aqui também tem, só que não parar por aí, ainda tem mais coisa Se você for vir aqui de trás da torre deles, nessa direção, você pode caminhar bastante reto mesmo Você vai encontrar outra vila, só que ela tem uma vantagem Nessa vila que ela tem tudo isso daqui, ela também tem uma ravina Onde tem bastante minério lá dentro e embaixo dela, olha só, muito útil essa cidade aqui E aí E aí